Eu convoquei ela pra treta, hoje é só putaria Do jeitinho que tu gosta, tu vem sentar com os cria Ela é toda safada, só pede tapa na raba Didi, ela é uma anjo, de noite ela é uma diaba Didi, ela é uma anjo, de noite ela é uma anjo Mas ela senta travando pra tropa, tá com hora da surtação Fez detenção, vou na viagem, essa foto ela senta pra tropa, tá sem intenção Puxar o cabelo, me chama de puta, dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca, ai caralho que tanta loucura Me bata, me bata, me bata, me bata, me bata